Item 26, processo 48.500, 23.08.2012.27, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Alagoas, em face do AI-2-2011 da Arsal, que aplicou penalidade de multa devido ao descumprimento das metas dos índices de qualidade do teleatendimento em 2010. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. Em 10 de outubro de 2011, a Arsal lavrou o alto de infração número 2, devido ao descumprimento pela CEAL em 2010 das metas de índice de qualidade do teleatendimento, chamado INS, índice de nível de serviço, e IAB, que é índice de abandono, e também o ICO, índice de chamadas ocupadas. Conforme apresentado na tabela seguinte, corresponde à não conformidade N1, e ao não envio das informações referentes ao ICO nos meses de maio a setembro, novembro e dezembro de 2010, corresponde à não conformidade N2. Nesses termos, foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 890.022. Está aí o descumprimento das metas dos índices de qualidade de teleatendimento pela CEAL. Então, aí está a relação dos meses em que ela transgrediu a meta do INS, em vários meses, quase todos eles do período. O IAB também transgrediu em todos os meses desse período. E o ICO transgrediu em vários meses também do período demonstrado. Em 7 de novembro de 2011, a CEAL interpôs recurso administrativo em face do citado aí, requerendo o afastamento da penalidade imposta ou sua conversão em advertência, ou ainda, seu recalco considerando a parcela B como parâmetro de faturamento. Essas empresas nunca desistem disso, né? Todo recurso é isso. Em 1 de novembro de 2011, a ARSAL informou a CEAL, que verificou que a concessionária era reincidente na transgressão apontada e, dessa forma, sobre o valor da multa, deveria ser aplicado o acréscimo de 50%. Em 15 de dezembro de 2011, a CEAL apresentou um novo recurso considerando a comunicação da ARSAL, reforçando seus pedidos anteriores e requerendo desconsideração de qualquer majoração pela suposta reincidência. Em 10 de janeiro de 2012, a coordenação de regulação de energia da ARSAL decidiu manter a penalidade aplicada, alterando seu valor para R$ 1.313.826,00, devido à verificação de reincidência, a qual representa 0,194% do valor do faturamento da concessionária. Em 26 de janeiro de 2012, a CEAL solicitou à ARSAL que o processo punitivo administrativo fosse encaminhado para ANEL, para ANAS e julgamento. Em 13 de março de 2012, o colegiado da ARSAL decidiu manter a penalidade aplicada à CEAL. Em 29 de março de 2012, a agência encaminhou o processo para ANEL para julgamento em última instância do recurso interposto. Em 20 de novembro de 2012, a SFE recomendou negar o aprovimento ao recurso e manter a penalidade de multa aplicada. É o relatório. Procuradoria. Esse processo aqui não teve manifestação da Procuradoria, então a análise fica prejudicada. Em seu recurso, a CEAL inicialmente destaca ter sido surpreendida ao perceber que sequer existiam autos numerados para regular tramitação do processo. O que caracterizaria patente e violação ao parágrafo 4º do artigo 22 da Lei nº 9.774,99, o qual dispõe que o processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Entretanto, ao analisar os autos, verifico que todas as páginas encontram-se devidamente numeradas, mas com as páginas 143 a 153 sem a devida rubrica. Tal deficiência, entretanto, não tem o condão de prejudicar o presente processo, entre outros motivos, por não ter trazido qualquer prejuízo para a defesa da recorrente. Com relação ao período de faturamento, a distribuidora alega que o período utilizado para cálculo da penalidade de setembro de 2010 a agosto de 2011 não é o permitido pela resolução aplicável, uma vez que o alto de infração foi lavrado em outubro de 2011. Cabe esclarecer que o comando da resolução de observar os últimos 12 meses anteriores à lavratura do alto de infração traz implícito o conceito de que trata dos dados disponíveis. Este é o procedimento corriqueiramente utilizado, uma vez que dificilmente estará disponibilizada pela concessionária por questões operacionais a informação de faturamento referente ao mês anterior ao da lavratura. Assim, entendo que a ARSAL atuou de forma adequada e que deve ser mantida o período de 12 meses anteriores cujas informações de faturamento estavam disponíveis quando a lavratura do alto de infração. Ou seja, também não faz muita diferença pegar os 12 meses contados de setembro para trás ou de agosto. Isso é pouco relevante. E é sabido que não tinha disponível, certamente a própria ARSAL não tinha as informações disponíveis dos últimos 12 meses. Em relação à motivação, a ARSAL aponta também que o alto deve ser considerado nulo pela falta de motivação, em especial no que tange à definição da gravidade das infrações, dos danos para usuários e da vantagem aferida pela infratora. Ao contrário do afirmado, verifico que a ARSAL demonstrou as justificativas para a aplicação da penalidade, explicando detalhadamente cada uma das não conformidades, além de ter respondido adequadamente ao questionamento da concessionária ao termo de notificação. Além disso, constou da exposição de motivos para a emissão do alto de infração a os cálculos realizados para determinar o valor da penalidade correspondente às não conformidades. Dessa forma, verificando-se a presença do detalhamento de cálculo e da indicação dos valores e percentuais utilizados na definição do valor da multa, não merece prosperar tal alegação da SEAL. A distribuidora alegou também que a falta de explicação detalhada de como foi efetivamente calculada a multa imposta configura cerceamento de defesa, uma vez que o alto de infração não possibilitaria ao autuado o pleno conhecimento do fato que ele está sendo imputado e da penadade que ele está sendo exigido. Também tal alegação se configura descabida, uma vez que a ARSAL motivou seus atos e esteve atenta aos princípios da ampla defesa e contraditório, sendo que a concessionária fez uso das prerrogativas garantidas pelo direito de defesa, por exemplo, por meio de manifestação ao termo de notificação e da interposição de recurso administrativo ao alto de infração, sendo ainda assegurada a oportunidade de a recorrente apresentar defesa oral em reunião pública dessa diretoria colegiada, que nesse caso não fez ou não está fazendo. A SEAL afirma que as sanções administrativas irrecorríveis nos últimos quatro anos, consideradas para o cálculo da penalidade, não contemplam necessariamente falta de igual natureza, conforme supostamente se exigiria a lógica e a resolução 63 de 2004, não podendo ser considerados agravantes da pena combatida. Entretanto, o que a resolução 63 exige em seu artigo 16, é que as faltas sejam de igual natureza apenas para a caracterização de reincidência, sendo que tal comando não guarda relação com a consideração de existência de sanção administrativa e recorrente nos últimos quatro anos para o estabelecimento do valor da multa, assunto tratado no artigo 15 e não no 16. A concessionária também alegou que a ausência de descrição detalhada quanto aos processos administrativos mencionados no alto de inflação, caracteriza cerceamento de defesa e não lhe permite saber se os processos tiveram sua tramitação regular e se não teriam sido atingidos pela prescrição intercorrente. Sobre essa questão, entendo que a indicação do número do processo do respectivo alto de inflação e ainda a data de publicação do despacho da diretoria da ANEL são suficientes para a empresa identificar as sanções consideradas, entre outros motivos, por ter sido parte em todas. Ou seja, foi a própria empresa que foi objeto dos despachos. Superada essas questões, não há que se falar em nulidade do alto de inflação. Com relação ao mérito, a CEL questionou o enquadramento da não conformidade NU no inciso 1 do artigo 6 da resolução 63, uma vez que tal dispositivo não prevê infração relativa à central de teleatendimento da concessionária. Nesse ponto, lembro que a prestação do serviço público de energia não está apartada da prestação do serviço de teleatendimento, uma vez que a prestação adequada e eficiente do serviço público de energia engloba o serviço de teleatendimento, que prevê aos consumidores a oportunidade de reclamar e obter informações acerca do serviço prestado. Assim, conforme já apresentado em deliberações anteriores, a violação dos indicadores de teleatendimento caracteriza-se como infração prevista no inciso 1 do artigo 6 da resolução normativa 63, que diz descumprir os dispositivos legais, regulamentares e contratuais relativos a nível de qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica. A distribuidora também protestou contra o enquadramento da não conformidade N2 no inciso 18 do artigo 4 da resolução 63, que diz deixar de prestar informações solicitadas pela ANEL no prazo estabelecido. A CEL entende que o caso não é de informações solicitadas pela ANEL, mas de entrega de relatório determinado em resolução. Verifico, neste ponto, que assiste a razão a concessionária, uma vez que a inflação em questão estaria mais bem enquadrada no inciso 6 do mesmo artigo. Deixar de encaminhar a ANEL nos prazos estabelecidos e conforme previsto nos regulamentos específicos, indicadores utilizados para apuração da qualidade do fornecimento de energia elétrica. Tal enquadramento verificou-se, inclusive, em autos de infração aplicados pela própria SFE, em casos semelhantes. Essa alteração de enquadramento, no entanto, não altera a dosimetria considerada nem o valor da multa associada, pois ambas as infrações já estão inseridas no grupo 1, onde os valores das multas são determinados mediante a aplicação sobre o valor do faturamento do percentual de até 0,01%. Ou seja, mudando o inciso no mesmo artigo, não faz a menor diferença. Ocorrência de chuvas. A distribuidora afirma que as fortes chuvas ocorridas em 2010 provocaram muitas avarias no sistema elétrico da empresa, com excessivo acionamento do call center e, consequente, congestionamento do mesmo. Ressaltou ainda que em 19 municípios foram decretados em estado de emergência devido a enchentes verificadas. Nesse cenário, destacou que o call center está dimensionado para atender necessidade e expectativas em condições normais, mas não em momento de ocorrência de tão profunda gravidade. Conforme exposto pela ARSAL, na exposição de motivo do alto de infração, a resolução 363-2009 prevê a não contabilização de dias atípicos no cálculo dos índices mensais de teleatendimento, o que foi devidamente considerado pela distribuidora na planilha que enviou a ANEL para cálculo dos índices de teleatendimento. Assim, a ocorrência dos eventos citados não justifica a transgressão verificada dos indicadores. Sobre as informações relativas ao ICO, a distribuidora afirmou que a falha nesse ponto se deveu ao fato da empresa prestadora de serviço não ter encaminhado as informações necessárias. Tal alegação não encontra amparo no regulamento aplicado, uma vez que o envio das tais informações é responsabilidade da concessionária. Se o terceiro contratado não atendeu às expectativas, o risco da contratação é exclusivo da concessionária. Em relação à reincidência, então, com relação ao agravamento da penalidade pela reincidência, a SEAL alega que a majoração pretendida também caracteriza a ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal e o da ampla defesa. Tal entendimento decorre do fato de que a resolução 6.3.2004 prevê a majoração nos casos de falta de igual natureza no período de 12 meses após a decisão recorrível e que o ofício que comunicou tal decisão para a SEAL não indica a infração anterior. Dessa forma, a recorrente alega não ter como se defender e que tais informações deveriam ser parte integrante do ofício recebido. Verifico, por outro lado, que o ofício que comunicou a retificação da multa à SEAL cita explicitamente que a decisão e recorrível da diretoria da ANEL se deu pelo despacho 2625 de 2011. Por meio desse ato, a diretoria da ANEL decidiu manter a prioridade aplicada à SEAL pelo descumprimento das métodos de qualidade do teleatendimento nos últimos quatro meses de 2009. Assim, a informação encaminhada à SEAL era suficiente para que a distribuidora identificasse todas as informações necessárias para a sua defesa, entre outros motivos, por ter sido parte do processo, tendo, inclusive, realizado adequadamente o pagamento da multa então estipulada. Em relação à determinação da penalidade, a SEAL requeriu que a multa seja convertida em advertência, uma vez que devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a boa governança do agir administrativo. Solicitou ainda que, se mantida a penalidade, seu valor seja recalculado utilizando a parcela B como parâmetro de faturamento. A resolução 63 estabelece que, para a conversão da penalidade de multa e advertência, a infratura não pode ter sido autuada por idêntica inflação nos últimos quatro anos, anteriores à da sua ocorrência, e que as consequências da inflação devem ser de pequeno potencial ofensivo. No presente caso, verifico que nenhuma das duas condicionantes é satisfeita. Assim, não é possível a conversão da multa em advertência. Sobre o argumento de que a penalidade aplicada fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que tal posicionamento reputa-se sem fundamento. Entre outros motivos, porque a dosimetria foi corretamente aplicada conforme preceitou a resolução 63, conforme observou a PGE em sua análise. Além disso, o pedido de aplicação da multa apenas com base na receita referente à parcela B não deve ser acolhido por carecer de fundamentação jurídica e normativa. e pelo fato do parágrafo 1º do art. 14 da resolução 63 definir de forma clara o conceito de faturamento. Finalmente, cabe destacar que a CEL afirma que a atual estrutura do call center é adequada ao cumprimento dos índices de atendimento estabelecidos pela norma regulamentadora, ainda que tem se preocupado em atender de forma ainda mais satisfatória seus clientes. E, nesse sentido, lançou em 2010 o processo listatório para a contratação de nova metodologia de serviço de teleatendimento, um aumento dos pontos de atendimento atualmente existentes, o qual se encontrava suspenso quando da interposição do seu recurso em dezembro de 2011. Dessa forma, considera desarrasoado aplicar penalidade quando estão sendo adotadas medidas para aprimoramento dos seus serviços. entretanto, o fato de buscar se adequar às normas vigentes reflete apenas a própria obrigação da concessionária e não descaracteriza as infrações cometidas, não cabendo como argumento para a revisão da penalidade imposta. dessa forma, convive com o posicionamento da SFE no sentido de manter a penalidade aplicada. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela SEAL, em face do alto de inflação aplicado pela ARSAL, lavrado por aquela agência, que aplicou penalidade de multa no valor de R$ 1.313.826,06, a qual representa 0,194% do valor do faturamento da concessionária devido ao descumprimento das metas dos índices de qualidade do teleatendimento por essa concessionária em 2010. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. decidiu conhecer e negar o provimento até curso administrativo interposto pela SEAL em face do alto de inflação 2-2011, lavado pela ARSAL, que aplicou penalidade de multa no valor de R$ 1.313.826,06, pela concessionária, devido ao descumprimento das metas relativas aos índices de qualidade de teleatendimento em 2010.